Tá esperto, hein? E você de casa também tá esperto, né? Tá todo mundo esperto. Tá todo mundo esperto. Pode fazer entrega pra Dona Rita, Ivan? São 11h52min, você acompanhando aqui o programa da comunidade, o Agora ao Vivo aqui pela TV em tempo. Você liga e participa dos telefones, estão aí pra você ligar e participar do nosso... Eu tô ali, eu vou ali, vem cá Dona Rita! Fazer entrega! Vem cá, Dona Rita! A Dona Rita, mãe da Raíssa, que não perde um programa da comunidade. Vem pra cá, Walter. Fale aqui no microfone. Dona Rita, a senhora veio de onde? A senhora veio do... Deixa eu me encaixar aqui também. Deixeira 4, né? Cadê a Raíssa? Calma pra aula. Isso, Raíssa, não falte aula, não falte aula por nada desse mundo, nem pra vir receber prêmio. Manda a mãe, não tem problema nenhum não, viu, Raíssa? Quanto anos tem, Raíssa? 16 anos. 16 anos. Me diga só, onde é que a senhora tava quando a Raíssa ganhou na Oca, restaurante? Tava no banheiro. Aí a senhora ouviu, você tá dando pra ouvir aí direitinho, Ricardinho? Aí a senhora ouviu aquela gritaria, aí a senhora saiu só de toalha. Aí eu digo, o que que... A senhora saiu só de toalha? Aí eu falei, o que que tem, menina? Eu ganhei no programa da Mata, eu tô mentindo. Eu ganhei, você não ouviu eu gritando aqui? A senhora falou, mas quando já que tu ganhou? Mas eu escutava ela gritando e conversando, aí eu falei, o que é que tem? Eu saio, o que foi, menina? A senhora ganhei, ganhei o que? A senhora ganhei pra bater nela, né? Ela já vinha... Não, ela já vinha... A senhora ganhou pra tirar a brincadeira, toda vez na hora de programar. Ah, ela é brincalhosa. Ela é quem? A Raíssa? A Raíssa. A Raíssa, olha, isso é conversa, ela já tava saindo com fio elétrico, olha. Era com fio elétrico desse aqui que ela tava saindo lá do banheiro, não era? Era pra dar-lhe uma surra na Raíssa, achando que a Raíssa tava aprontando. A gente ficava com brincadeira, toda vez que ela assiste direto e saía, ela fica... Olha, Raíssa, se tu faltar aula, o que é que te aguarda, Raíssa? É que eu nem te conto o que é que... Eu puxei tanta coisa aqui de baixo. E aí, ela disse que ganhou o negócio do restaurante, aí. Ela sabe, mas se ela vai cair, leva lá meu documento, que aí eu não vou pra escola. Tá uma bagulha esse negócio. Eu vi, né? E aí eu disse lá no Aleixo, pensando que era naquelas raízes lá. Foi pro lugar errado, né? Você tava pro lugar errado? Eu pensava que era lá, né? Aí eu perguntei pro guarda que tava na parte, eu disse, não, não é aqui não, é lá, tá do subterro. Porque a concorrente sabe onde funciona a TV em tempo. A concorrente sabe onde funciona a TV em tempo. A concorrente, adeus, não. Eu peguei outro ônibus, aí vim pra cá e disse, eu pô lá e rodei por lá. Mas chegou, né? Chegou bem, né? Mas só não errou, não foi pro cemitério, não, né? Não, não vi ela, né? Tá lá e já acertou. Olha ali, olha ali. Agora mande um beijo pra quem tá em casa. Mandar um beijo pra Raíssa, pra Nete, minha amiga. As vizinhas, né? Bem ali, a Rilud. Ali, ali. Pronto, vai, mande seu beijo, mande. Mandar um beijo pra Nete, pra Raíssa e pra Maria, de Lourdes. E quem tem de colegas? São suas filhas? A Raíssa é minha filha. A Nete e a Maria de Lourdes são nossas amigas da igreja. Vocês estão assistindo lá? Não. Ai, belas. Ai de vocês, se eles não estiverem assistindo. Tá aqui o Vale na Oca, restaurante, que a senhora ganhou. Entendeu? É aqui, ó. Só larga, né? Dá pra largar, olha. Vale 150 reais. Vai com quem? Só eu, Valice, né? Só duas pessoas. Vai, mas coma bastante, até dá 150 reais, hein? Vai, vai. Fique sem comer o café. Aí chegue lá, vá sem tomar café e chegue lá e alvoce 150. Mas aí tem que ser hoje ainda, né? Não, não precisa ser hoje, não. Pode ser qualquer dia, né, Ivan? Me atualiza aí, Ivan. Qualquer dia. Fecha aqui pra mim, não. Que é pra eu poder fechar o Fabio e o olhão, olha. Qualquer dia. Cadê meu olho, igual do Ivan? Qualquer dia. Eu que tenho o olhinho, eu vou fazer assim, ó. Qualquer dia. Tá aqui o seu vale-compras do Naoca Restaurante, Dona Rita. Muito obrigada, viu, pela audiência. Obrigada, por ter. A senhora, por gentileza, continue assistindo só a TV em tempo. Não assista pra pessoa da concorrência lá da coisa, não, tá? Não, eu assisto direto esse programa. Só aqui a TV em tempo, né? E vê se eu tô assistindo outra coisa assim da Pátio Bernal. Eu digo, não, tira, se ligar com o seu jornal. Tá bom. Aí eu vou dar a resposta pra lá aí. Tá, show. Você que tem. Obrigada, viu? Obrigada, você. Volta, gente. Puxou o prêmio? Fica aqui. Fica aqui com ela. E aí fica mandando uma vez que eu vou bem ali dar um recado. Fica aqui com ela. Vai lá, vai lá, vai lá. Fala do Doce Torta aí. Fala aí, fala aí. Deixa eu abraçar aqui perto dela. Fala aí do Doce Torta. Fala do Doce Torta. Doce Torta, Doce Torta. É o Carlinho, né, que tá comigo aqui. É? É o Carlinho que tá lá no vídeo. Ó, pra você ligar agora, hoje é o Doce Torta. Doce Torta, pra você participar, tem o telefone 3307-3951 ou 3307-3952. Agora é hora dela, que já correu pra lá, Márcia Lasmar. Corri pra cá pra dar informação pra você que tem do outro lado. Enquanto o Volta aproveita ali a Dona Rita, eu vou trazendo informações pra você, notícias tristes, 12 horas e 3 minutinhos. A gente sai aqui da capital, vai lá pra região metropolitana, onde em Presidente Figueiredo, pai e filho morreram eletrocutados depois de serem atingidos por um fio elétrico descascado em um ramal na zona rural do município. Ligação elétrica clandestina que infelizmente acabou na morte de duas pessoas e é o que a gente traz agora na tela do programa da comunidade. Solta aí, Cris. Os dois homens estavam nesta moto sem farol a 2 quilômetros da casa onde moravam. O fio estava no meio do ramal. De acordo com informações de testemunhas, o fio de alta tensão estava a cerca de 1 metro de altura. Benedito vinha logo atrás e viu tudo. Aqui ele veio na minha frente um instante, né? E eu vim mais atrás, cheguei, estava caído, eu fui olhar e estava curto. No chão ainda era visível marcas escuras. Esta foto mostra o fio ainda pegando fogo. A perícia esteve no local e constatou morte instantânea causada pela descarga elétrica. Uma tristeza, né? A gente traz aí essa informação que o Jackson Salvaterra preparou pra gente, trouxe pra gente. Dois, um pai e um filho, duas pessoas acabaram mortas, tudo por causa de uma ligação clandestina. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, olha só, ligação clandestina no ramal de Presidente Figueiredo. Era uma ligação clandestina. A gente manteve contato ali, falou com o pessoal lá da Eletrobras, Amazonas Energia, e eles disseram pra gente que era uma ligação que já havia sido cortada, né? Eu já tentei ir e não corto. Corta pra cá, mãe. Corta aqui na dois. Isso, pronto. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, são 12 horas e 4 minutos. Ligação essa que já havia sido cortada pela Eletrobras Amazonas Energia. Ela já tinha ido lá, já tinha cortado o fio e infelizmente as pessoas que estavam no local acabaram religando. Nesse religamento, desse fio de alta tensão, eu falei pra você aí do outro lado que era um fio descascado. Não é, é um fio de alta tensão, como muito bem trouxe aqui o Jackson Salvaterra pra você que tem do outro lado. Sabe quantas pessoas moram lá? Nove. Nove. Nove famílias moram nesse ramal. Nove famílias correm esse risco. E aí a gente traz aí uma dificuldade, precisa ser trabalhada. A Eletrobras Amazonas Energia já disse pra gente que vai lá no local, vai desligar de novo essa ligação clandestina. Hoje à tarde vai tentar, agora não adianta só ir lá, desligar a ligação clandestina e deixar as famílias sem energia. Deixar as famílias sem eletricidade. Eu espero que a Amazonas Energia vá lá, desligue e já religue uma ligação correta com o contador direitinho pra deixar essas famílias com luz. Porque o agricultor, quem trabalha lá nos ramais, quem tá lá nesses pontos ali, nos ramais da nossa região metropolitana, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, essas pessoas precisam da energia elétrica pra manter a sua produção rural, pra manter a freezer ligada, né? Pra manter as verduras frescas, pra poder usar essa eletricidade, pra poder sustentar a família. Diretor tá me corrigindo aqui, eu falei a freezer, né? Mania, né? A pessoa não é não, é o freezer. Então a gente traz aí pra vocês essas informações, porque não dá pra famílias, nove, nove famílias ficarem sem energia elétrica. Pessoas que não usam energia elétrica só pra acender a luz da casa, não. Pessoas que usam essa energia elétrica pra poder manter a sua produção rural. Olha só que imagem, que imagem feia, né? Uma imagem triste, uma imagem de uma tragédia. Pai e filho, dois homens que deviam sustentar a família, trabalhar ali incessantemente pela família. Família não quis se manifestar, família não quis falar sobre o assunto, mas infelizmente a gente traz essa informação pra você aí. Essa imagem triste, né? Pai e filho aí mortos porque sofreram uma descarga elétrica. A gente vê nas imagens que o Jackson fez, o fio ainda pegando fogo, né? Uma foto ainda, deve ser das pessoas que estavam lá na hora. Tem o fio lá com a parte preta, né? Ali no chão. Essa imagem aí, ó, que mostra que pegou fogo a terra ali, né? Queimou a terra um pouco. Por isso que a imagem tá preta. E infelizmente a gente traz aí mais essa notícia triste, que é de pai e filho que morreram depois de serem eletrocutados. Olha só, né? O fio tava a um metro do chão, eles passaram na moto, devem ter encostado no fio e infelizmente foi isso que aconteceu. Falta de atenção. Mas é uma falta de atenção? Sim, mas porque eles não tinham a ligação no posto direito como era pra estar. A família, as famílias tiveram que resolver o problema sozinha. É o que eu sempre digo aqui. Todas as vezes que a gente traz denúncia da comunidade, todas as vezes que a gente fala de infraestrutura, de gente que junta dinheiro, vamos fazer uma cota? Vamos fazer uma cota, fazer a ponte? Vamos fazer a cota pra poder resolver o problema desse buraco aqui? Joga um pouco de seixo? Joga areia? Joga entulho? Todas as vezes que eu ouço isso, eu fico triste. Porque essas pessoas pagam impostos. Quem tem que fazer esse serviço? Quem tem que fazer esse serviço é o poder público. Ou a concessionária. Concessionária, né? É porque tem a concessão do serviço público. É por isso que o nome é concessionária. Então é a concessionária que tem que fazer o serviço, não a população. Quando a população faz uma ligação clandestina, é porque está sem iluminação. Se está sem iluminação é porque o serviço não está sendo prestado. Entendeu? O serviço não está sendo prestado a contento. Então, claro que a população vai ficar sem energia. Nós estamos no século XXI. Nós estamos falando de um município que é ponto turístico. O presidente Figueiredo é conhecido internacionalmente por causa das corredeiras, por causa das cachoeiras. Não é assim que funciona o presidente Figueiredo? Todo mundo que vem para cá para assistir a Copa, que veio para assistir a Copa em 2014 e que vem para poder ver os Jogos Olímpicos agora em julho, vão ao presidente Figueiredo. É impossível você vir a Manaus e não ir ao presidente Figueiredo. Então, a gente vê um local desse, que serve como ponto turístico, conhecido nacional e internacionalmente, sem energia elétrica, num ramal. Sem energia elétrica para que o produtor rural possa fazer a sua produção e escoar a sua mercadoria aí para o pessoal da capital ou até mesmo para que eles se sustentem. Não dá para ficar desse jeito, né, minha gente? Não dá para a gente ver uma situação como essa e ficar sem falar. Infelizmente, os dois podem ter, de repente, tido um vacilo, podem não ter prestado atenção na situação ali do fio elétrico que estava a um metro de altura deles. Pode, mas eles fizeram isso no desespero. Não dá para eles ficarem sem energia elétrica. Não dá. Então, hoje à tarde, a Manaus Energia, a Eletrobras, a Amazonas Energia, que é o que eu acho que é quem cuida ali do ramal, vai lá à tarde para poder resolver esse problema. Vai desligar de novo a ligação clandestina e a gente espera que o mais rápido possível religue a eletricidade dessas pessoas para que essas nove famílias tenham eletricidade. Não dá para ficar esse eletricidade, não. Vamos lá, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente segue com as informações. Dessa vez, a gente traz notícias de polícia. Olha só o que a gente traz para você. A Priscila Mello foi acompanhar hoje mais uma apresentação de uma tentativa de assalto frustrada. É, é. Agora, olha só essa história que a Priscila Mello vai trazer para a gente agora, aqui na tela. Priscila, é contigo. Pois é, sete pessoas foram presas na manhã de ontem. A quadrilha ia roubar uma faculdade de odontologia no centro de Manaus. Eles já tinham ido no local na segunda-feira para montar uma estratégia de fuga depois do roubo. Entre eles estavam dois funcionários da faculdade, a recepcionista Laurilene Fernandes e o segurança Cloris Valdo Pinheiro. Eles sabiam do roubo e estavam passando informações da data de pagamento dos funcionários. Eles davam a informação que o proprietário pagaria uma quantia de 32 mil reais em dinheiro para o proprietário do prédio, aluguel, referente ao aluguel. E a outra quantia seria o pagamento dos funcionários, que todo dia 10 esse proprietário faria esse pagamento, fazia esse pagamento para esses funcionários. Mas eles já estavam sendo investigados há um mês. E antes deles chegarem na faculdade para roubar, a polícia já estava no local para pegá-los em flagrante. Eles vão responder por roubo majorado tentado e a associação criminosa. Priscila Mello para o programa Agora. A pessoa acha que numa ação vai resolver o problema da vida, né? A pessoa é recepcionista, empregada, num momento de crise em que está todo mundo sem emprego. Está todo mundo sem trabalho, os dois trabalhando. Acharam que não resolveu o problema. Eu queria saber o que sete pessoas iam fazer com 32 mil reais. Não dá pra nada quando você é ladrão. Não dá pra nada quando você é criminoso. Sabe por quê? Porque o criminoso não sabe guardar dinheiro. O criminoso acha que vai fazer dinheiro daqui a pouco de novo. Não, daqui a pouco a gente faz outro roubo. E aí vira uma bola de neve, é um roubo atrás do outro até ser pego pela polícia e preso. Ainda bem que a delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações trabalhou rápido. Eles sempre trabalham rápido, né? Mas às vezes o bandido consegue se esconder de um jeito que a polícia não consegue pegar antes dele cometer o crime, como aconteceu agora. Mas sempre pega depois e tenta de alguma forma recuperar o que foi roubado. Nesse caso aqui a gente vê dois funcionários, duas pessoas, que era pra ser pessoas trabalhadoras, lutar e dar um passo de cada vez diante da sua vitória, na direção da sua vitória. E não, viraram bandidos e foram presos. E sabe o que acontece quando vai preso? Vai gastar dinheiro com o advogado, infelizmente. A gente traz outra informação pra você que tem do outro lado, são 12 horas e 12 minutos. Na noite desta segunda-feira, cinco homens, cinco, entre eles um menor de 17 anos, foram presos aí em flagrante por tráfico de drogas em uma casa na Compensa, na Zona Oeste da capital. Na casa em que eles estavam, na casa, os policiais encontraram José Queira de Jorge Miguel, Daniel Pontes, os dois, embalando drogas e ainda 5 quilos de skunk. E mais mil trouxinhas e mil cento e quarenta e sete reais, mil cento e quarenta e sete trouxinhas de óxido. Duas mil e poucas trouxinhas aí de drogas. Encontraram ainda uma balança de precisão, sacos plásticos, tubos de linha, porque você que já viu aí a gente fazendo a entrega aqui, fazendo a mostrando aí o pessoal que tá sendo preso, eles enrolam o saco com tubo de linha, né, enrola com linha pra poder fazer as trouxinhas. Todos eles foram apresentados no 8º Distrito Integrado de Polícia e vão responder por tráfico de drogas. Você vê nas fotos aí, olha, um liquidificador, um balde, coisa de outra qualidade, né, você aí que usa droga, né, acha que tá botando coisa boa pra dentro? Ah, não, meu filho, tá botando lixo, lixo, tóxico, coisa estragada, coisa podre. Você que gosta de morrer rápido, né, você que tá aí fazendo, fazendo, usando droga e não tem amor pela vida, não tem nada, é isso aqui que você coloca pra dentro, é rejunte, é vidro, é tudo isso. Serol, volta e tá me lembrando aqui, serol, tudo isso que você coloca pra dentro. Então, meu filho, sai dessa vida que essa vida não te pertence. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vocês lembram daquele caso? Vocês lembram daquele caso em que teve uma briga de casal e acabou que uma criança de 3 meses, de 3 a 4 meses, acabou sendo jogada no rio? Pois é, supostamente, infelizmente ninguém achou o corpinho da criança e nem achou a criança pra poder se chegar aí a um fato verossímil, né, um fato assim que de verdade aconteceu. A gente sabe aqui, existe uma confissão do Josias, lembra do Josias? Era o pai. E a mulher, que era uma jovem, a Cleude, se eu não me engano era esse o nome dela, também estava envolvida na morte do próprio filho de 4 meses. Hoje ia acontecer a audiência do Josias, porque ele confessou, ele disse que quem jogou a criança no rio foi ele. A gente ainda suspeita, a gente acha que ela também participou desse crime e acabou os dois jogando a criança num ato de briga, num ato desesperado aí, e jogaram a criança no rio. Eu acho que não, eu acho que, a gente quer acreditar, né, Ivão, a gente conversando aqui, a gente quer acreditar que essa criança já tá viva, que eles entregaram essa criança pra alguém, porque eu não consigo acreditar que o ser humano tem esse coração tão duro e quebrado, de jogar um bebê de 4 meses que não tem nada a ver com a briga dos dois no rio. Mas enfim, hoje seria o julgamento do Josias e foi adiado. Quem foi lá, diretor? A Priscila Mello foi lá conferir direito as informações e vai trazer pra gente aí por que que foi adiado, pra quando é que foi adiado. Acho que essas informações devem estar com ela agora, na tela do programa da comunidade. Priscila. Pois é, o julgamento de Josias de Oliveira Alves queria ser hoje, foi adiado para o dia 24 de agosto. Ele que estava preso desde o ano passado, depois de ter confessado jogar o próprio filho, um bebê de 4 meses no Rio Negro, foi solto mês passado. Esse caso é um dos grandes casos atualmente em nossa justiça que envolvem o chamado erro judicial. O meu cliente foi preso, passou vários meses preso, solto agora em abril deste ano. E, na verdade, colocado no polo, na parte como acusado, ele na verdade é vítima desse processo também. E a real culpada encontra-se solta, que é a Cleo. A verdade é que se formos analisar todas as testemunhas e análises de psicólogos do processo, todos apontam para a culpa dela e inocência do Josias. A sua ex-companheira, Cleomar Maria, ela que também estava no dia em que o bebê foi jogado no Rio, foi presa na última sexta-feira em Manacapuru com drogas. O caso ainda está em segredo de justiça e a juíza responsável do processo é Mirza Telma. Volto com você no estúdio. Obrigada, Priscila Mello. Olha só, minha gente, tem uma coisa que a gente ouviu na faculdade que diz assim, a confissão, os professores diziam isso, né? A confissão é a prostituta das provas. É assim que eles dizem, né? Porque a confissão, infelizmente, ela é muito fácil de se declarar e muito fácil de se desmitir, né? Então a gente vê aí uma situação em que a confissão, ela nem sempre, ela é considerada como uma verdade real. Nem todo mundo que confessa um crime é realmente o autor daquele crime. Eu acho, sinceramente, o advogado aqui do Josias, né? Vem dizendo aqui que a Cleode estava, estava, estava solta, estava em liberdade, que agora a Cleode, como você viu muito bem a Priscila Mello dizendo aqui, acabou de ser presa. Eu vou trazer essas informações para você. Calma aí. Mas a gente está trazendo aí o Josias, que estava preso, conseguiu uma liberdade provisória agora em abril e está respondendo sozinho por homicídio, tendo homicídio da criança. Cadê a Cleode? Está respondendo também esse homicídio? Por que ele está preso sozinho? Tudo isso tem que ser discutido por meio do processo criminal, que está sob a batuta aí, né, da doutora Mirza Thelma, que é a juíza do Tribunal do Júri. E aí a Cleodes, que todo mundo está dizendo, não, chorou que só, olha. Apareceu chorando, isso aqui são imagens de resgate que a gente está fazendo o arquivo, né? Ela chorando, desesperada, chegando lá na delegacia e tal, meu filho, quem fez foi ele e tal. E a Cleodes não é santa nem nada. A Cleodes Maria Batista de Moraes, de 22 anos, foi presa, foi presa, como você está acompanhando aqui, olha, por droga, tráfico de drogas. A gente sabia que tinha alguma coisa a ver com entorpecentes, é só droga que faz esse tipo de coisa. Eu tinha, a gente chegou a cogitar essa ideia, viu, Walter, viu, o Ivan também está ali no suíte, ali acompanhando o programa junto com a gente. A gente chegou a cogitar na época que a Cleodes tinha algum envolvimento com droga, porque não é possível que uma mãe faça uma, coloque o filho num risco desse e o filho desaparece e todo mundo está julgando como homicídio, porque a criança supostamente foi jogada ali no rio, no corpo dela nunca foi encontrada. E a gente agora vê que a Cleodes virou traficante, né? A Cleodes virou traficante. E a gente está acompanhando você que está aí do outro lado acompanhando essas informações. Ela tem 22 anos, passa o TP aqui pra mim, deixa eu ver onde foi que ela foi presa mesmo aqui, diretor. De 22 anos, foi presa por suspeita de tráfico de drogas. Ela que teve o filho de três meses jogado no Rio Negro, como a gente está trazendo aí em agosto do ano passado, e foi flagrada vendendo entorpecentes com mais quatro pessoas, viu, Walter? Em uma casa em Manacapuru. Foi em Manacapuru, esse caso aconteceu em Manacapuru. Eles alugavam essa casa, diziam que a casa era apenas para o consumo de drogas, para fazer festa, para fazer orgia dentro dessa casa. E, na verdade, a casa era tida para produzir entorpecentes, para produzir drogas, produzir veneno, produzir coisas ruins, viu, Massa? A casa era alugada para produzir a droga que eles vendiam. A Cleusa, a Cleusa, que é Cleudes, que é a mãe da criança que foi jogada. A gente viu, logo no início, que você estava comentando aqui, falando da prisão dela, que ela foi apresentada como uma das suspeitas, como ela foi também, ela foi arrogante com os jornalistas, foi arrogante com os policiais naquele momento. A gente tem essas imagens que ela chega, sabe, peitando todo mundo, dizendo por que ela estava ali. E todo mundo, naquela época, estranhou por que ela, como mãe, não estava chorando, que é uma coisa natural, que é algo natural quando você perde, principalmente, um filho. Quando você perde um filho, não ter uma reação de choro, ficar triste. Não, ela entrou peitando todos ali dentro. E foi extremamente estranho que ela estava com as coisas da criança, estava com o leite da criança, estava com a bolsa da criança. Sabe, eu acho que quando você perde o filho, você larga tudo, você deixa tudo para trás, sai correndo, desesperado, atrás de ajuda, procurando ajuda. E realmente o comportamento dela, naquela época, foi muito estranho. E tem que ser de passagem que ela pulou atrás do celular e conseguiu resgatar o celular, né? É, teve essa história também, que ela se jogou na água, não foi isso? Para pegar o celular e conseguiu pegar o celular e a criança não conseguiu pegar. Minha gente, o que é isso? Como é que joga um filho assim no rio, mesmo que tenha sido Josias, e ela não se jogou atrás? Né? A gente sabe que isso aí é uma situação bem complicada, que até hoje está sendo investigada, mas enfim, a gente já sabia que boa bisca não era, tanto que agora foi presa aí por tráfico de entorpecentes, né? Segundo informações da polícia, segundo informações da delegacia, ela está agora presa por tráfico de drogas e suspeita de ter matado o filho também, junto com o marido, viu, Valter? E agora vai descer para a penitenciária, né, por tráfico de drogas. Bonito aí para a cara dela, né, Márcia? É, bonito na realidade, assim, é bonito para a cara dela, como você está querendo dizer, mesmo de forma aí irônica, porque nada de é bonito nessa mulher, essa mulher até feia é, né? Então são 12 horas e 22 minutos, você que está do outro lado. Vamos chamar o intervalo com essas imagens, né, Valter? A gente vai chamar o intervalo rapidinho, você que está acompanhando aqui o programa da comunidade. Olha só, vamos para o intervalo com as fotos aqui da prisão, dessa mãe desnaturada que perdeu aqui, está envolvida aí com tráfico de droga, com a morte do próprio filho. A gente volta daqui a pouco, após o intervalo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto